LITO BABY BUM Quando o dia terminar Meus brinquedos vou guardar Com amor vou cobrir Balançando até dormir Boa noite, bom palmar E bons sonhos desejar Quando o dia terminar Meus brinquedos vou guardar Muitos beijos eu vou dar Cada um no seu lugar Boa noite, bom palmar E bons sonhos desejar Quando o dia terminar Meus brinquedos vou guardar Onde o TED está escondido Um, dois, três, quatro, cinco Boa noite, vou falar E bons sonhos desejar Tchau, 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 tchau Par